Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e olha só, uma forma bem legal para que você consiga monetizar seus sites, monetizar eles aí, é legal com vídeos próprios do YouTube, você consegue pegar um vídeo do YouTube e colocar ele, criar ele num conteúdo próprio para blog, exatamente isso, muito simples, usando inteligência artificial, é claro, e eu vou mostrar para você agora qual que é a ferramenta, qual é o site, no caso, que faz isso tudo acontecer, e você depois pode estar pegando isso e alimentando todo um blog que você, claro, vai criar depois, tá? Então, antes de ir para a tela, mostrar qual que é o site, como funciona, já clica ali, se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações, muito importante para você não perder os vídeos novos, que aqui a gente fala muito sobre ainda extra, inteligência artificial e marketing digital, tá? Agora vamos lá para a tela, então. Olha só, pessoal, já estou aqui nesse site aqui, ó, videotowblog.ie, tá? Deixou teu like aqui no vídeo, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link para facilitar a tua vida, aí você simplesmente vai lá na descrição, clica, já vai abrir o site aqui, ó, tá? Tá? Tá em inglês, clica com o botão direito, traduzir para português, se não aparecer essa opção para você logo abaixo, aqui em cima tem o botãozinho, deixa eu só tirar isso aqui, deixa eu ver se dá para me ocultar, para me mostrar ali o botãozinho. Depois eu vejo isso aqui, depois eu vejo isso aqui, também não é importante. Vou pegar um vídeo, um link, uma URL, eu vou pegar a URL de um vídeo meu e colocar aqui, um instante. Muito bem, peguei o link aqui, agora vou colocar aqui na URL do YouTube, você simplesmente vem aqui, cola a URL aqui. Com a URL aqui, você clica aqui, ó, opa, foi duas vezes. Clique agora aqui em criar blog. Você pode fazer a tua conta, né, criando a tua conta aqui, ó, continuar com o Google, continuar com o Google, que é a mesma coisa, você pode clicar aqui para criar uma conta, simplesinho aqui. Cria aí, se você tem conta Google, vai precisar, no caso, ter uma conta Google, porque ele pede para criar a tua conta, né? Muito bem, loguei com a conta Google, agora vai, né? Tem as opções de avançado aqui, mas não precisa nem mexer nisso aqui, né, pessoal? Isso aqui não precisa. Vamos ver aqui, se já criou, vai fazer agora a transformação, ou seja, a mágica aqui, transformar o vídeo em um conteúdo para blog. Olha aqui, ó, escrevendo o blog, 25%, vai aumentando e tá aqui. Como deixar o seu WhatsApp inteligente usando o chat GPT? Olha que legal, cara. O vídeozinho tá aqui, esse é o conteúdo, tá? E olha aqui, ó, como funciona, né? Se você está buscando formas, olha que legal. Isso aqui é um conteúdo já para você pegar, simplesmente, e colocar lá no teu blog, no teu site, para monetizar. A conclusão, as vantagens, interagindo, configurações, como... Esse é sobre o vídeo que eu coloquei aqui, ó, né? Que venda mais todos os dias com o WhatsApp. Então, olha que legal esse conteúdo. E se você quiser, agora você pode também tá, claro, exportando isso aqui, ó. Ó, link público e tal, você pode tá pegando, copiando esse HTML aqui, e levando lá para o teu site WordPress ou já exportar lá direto para o WordPress teu, aí, ó, tá? Olha só. Se você estiver usando aqui o blogueiro, né, o site lá, o outro site, ou se você quer compartilhar esse conteúdo também com redes sociais, olha que legal. Tá? Então, simplesmente isso aqui, ó. Ó, link de cópia, público, tá? Você pode tá compartilhando, copiar HTML, aí você vê como é melhor ou compartilhar direto no WordPress. Tá? Essa é a forma que você vai utilizar aqui. Olha, mas aí é muito legal mesmo isso aqui. Até eu fico muito impressionado, porque tem até a opção de criar um blog por aqui também. Esse site aqui você tem que salvar nos favoritos, tá? Não esquece. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, porque eu gostei. Eu achei muito legal essa ferramenta. Esse site aí, eu acho ele muito sensacional. Às vezes a gente tem poucas ideias para colocar no nosso blog, e com os vídeos você acaba ganhando no YouTube e também já monetizando também o teu blog. Olha que bacana isso, tá? Vale a pena, com certeza, a sua inscrição e o seu like aí nesse vídeo, tá? E claro que eu já espero você para os próximos vídeos. Continue assistindo aqui no card logo ao lado. Tô deixando outros vídeos para você assistir. E no card em cima também, aí uma playlist com muitos vídeos legais, tá ok? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.